MÚSICA Boa tarde, bem-vindos ao Magazine. Eu sou o Pedro Lima e gostava de o convidar a dar uma vista de olhos na vida de Pablo Picasso. Os amores e desamores do pintor Pablo Picasso fazem a história do novo melodrama biográfico de James Ivory, Sobreviver a Picasso. Greg Kinnear, ator de Sabrina, está metido numa espinhosa tarefa. Um trabalho forçado nos correios que consiste em responder a todas as cartas endereçadas a Deus. Em Dear God. Em apenas dois dias no Val de São Francisco pode acontecer quase tudo. Que o digam Jeff Daniels, Danny Aiello, James Pader e Terry Hatcher em Two Days in the Valley. O tom de comédia continua presente nas estreias portuguesas. Prepare-se para chorar a rir com as loucas transformações de Eddie Murphy em O Professor Chanfrado. Steven Seagal também resolveu experimentar os seus dotes cómics ao lado de Keenan Ivory Wayans. A partir de hoje, nas salas portuguesas, Seagal é o homem que brilha. James Ivory, o realizador de regresso a Howard's End e quarto com vista sobre a cidade, está de volta. Desta vez para nos emocionar com uma história de amor pintada a tons fortes. Em Surviving Picasso, o genial Anthony Hopkins é um Pablo Picasso apaixonado por uma das suas musas. Sobreviver a Picasso conta a história de uma das grandes paixões da vida do pintor espanhol Pablo Picasso. Mais uma grande interpretação de Anthony Hopkins. Here I am, an artist of some reputation, and you, an innocent young girl, come to visit me, and what do I do? I take advantage of you, I insult you. I don't feel insulted. Paris. I am, an artist of some reputation, and you, an artist of mine, 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 and you, an